Tá afim de curtir os melhores games de ação e os melhores games deste ano? Então acesse já o site da Zillion Games, link na descrição. Fala em YouTube, beleza? Adi o Player na área com mais um Minuto Xbox. E hoje no nosso Minuto nós iremos tentar desvendar o mistério dos 4 games que vão pintar na Xbox Game Pass de fevereiro. Pois é, foram divulgados os 4 games lá no Twitter da Xbox Game Pass. Porém os 4 nomes estavam nublados, somente as primeiras iniciais apareciam. Então nós resolvemos pegar as iniciais e os espaços que estavam nublados no nome. E resolvemos fazer uma pesquisa para tentar descobrir quais serão esses 4 games. Antes de mais nada, vale lembrar você que é apenas uma brincadeira. Coloca aqui embaixo os 4 games que você acha que vão pintar na Xbox Game Pass. Aliás, estamos falando aqui de rumores pra você. E antes de começar a falar, eu já peço pra você clicar o dedo no like, compartilhar e se inscrever no canal. O primeiro game que nós vamos falar pra você que nós achamos que pode entrar no serviço é No Man's Skies. Pois é, o game com a letra N está lá todo nublado e de acordo com os espaços, nós vimos aí que No Man's Skies pode se encaixar em um dos games para Xbox Game Pass. Então vamos ver aí, de repente teremos No Man's Skies na Xbox Game Pass. Um dos 4 games que estava listado também era com a letra E, e por isso vimos que Elite Dangerous Standard Edition dá certinho nos espaçamentos. Não sabemos, é claro, se vai ser ele, mas que pode ser, pode ser. Outro game que pode pintar no serviço em fevereiro com um S é Saban's Martin Morphin Power Rangers Mega Battle. Também é um dos games que pode pintar no serviço da Microsoft em fevereiro. Aliás, é um game bem bacana de beating up co-op com seus amigos. E o último game que nós colocamos aqui que pode pintar no serviço da Microsoft em fevereiro, começa com a letra B. E de acordo com os espaços que estavam nublados, nós chegamos à conclusão que pode ser Bulletstorm Full Clip Edition Duck Nuken Bundle. Pois é, esse game pode ser que apareça no Xbox Game Pass no mês de fevereiro. É muito game bacana aparecendo no serviço da Microsoft no mês que vem. Então tome nota e vai que aparece algum deles. Fique esperto e fique ligado no nosso canal. E eu vou repetir, não se esqueça de clicar no like, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero que você tenha curtido esse Minuto Xbox. Fique em paz, felicidade sempre. Falou!